Oi gente, eu sou Guilherme Pimenta e hoje eu queria falar com vocês sobre escalas. Como que a gente pode expandir um pouco as escalas que a gente aprende nos nossos métodos eruditos? Vou trazer aqui uma possibilidade de expansão do Cal Flash. Tem uma parte do Cal Flash que a gente faz a escala em uma corda só. E aí normalmente ele dá poucas opções para a gente fazer essa escala. Ou maior ou menor. Eu vou falar outras escalas aqui que a gente pode fazer seguindo o mesmo raciocínio. Porque isso nos dá a possibilidade de aprender novas escalas, de usar novas escalas. E para improvisar a gente trabalha muito essa capacidade. Então, seguindo aquela base, vamos pensar em Sol maior. Qual é aquela base que ele faz um Sol maior na mesma corda? Ele faz assim. Beleza, aqui eu estou dividindo o arco em dois para subir e o arco em dois para descer. E aí é legal já pensar nessa... Não sei se todo mundo aqui já trabalhou esse tipo de escala. Mas é legal pensar nessa subdivisão certinha. Eu tenho uma colchê e duas sem colchês. Quando eu começo o meu próximo grupo, eu usei o arco inteiro. Eu quero usar o arco inteiro para cada um desses grupos. Para não ter barriga durante essa escala. Para ela ser o mais estável possível. Para não ter assentos entre cada uma das notas. E aí, a próxima que eu posso fazer é a escala Lídio sétima menor. É um nome complicado, mas é mais simples do que a gente imagina. O que é a escala Lídio? É a escala que eu aumento o meu quarto grau. Qual é o quarto grau do Sol? É o Dó. Então, ao invés de tocar um Dó natural, eu vou tocar um Dó sustenido. Só que, além disso, eu quero fazer mais uma coisa que é abaixar a minha sétima. Aqui, no caso, é um Fá sustenido. Se eu vou abaixar, vai ser um Fá natural. Então, eu vou fazer a mesma coisa agora, só que com Dó sustenido e Fá natural. Olha só como é que soa. A próxima que a gente vai fazer vai ser a menor natural. Então, o Sol menor natural, o que eu tenho agora? Eu tenho Si bemol e Mi bemol. O resto é tudo natural. Vamos agora para a menor melódica. A menor melódica, na música popular, ela costuma subir e descer do mesmo jeito. Na música clássica, a gente aprende, né? Que ela sobe com sexto e sétimo graus maiores e desce com eles menores. Aqui, a gente vai fazer subida e descida igual. Então, ela soa, tipo, metade dela é menor, metade dela é maior. O que é que tem essa escala? Afinal das contas, Si bemol e o resto é igual ao Sol maior. Então, Mi natural, Fá sustenido. Aqui eu estou sempre subindo no Ré, na nota Ré, mas pode subir em outros lugares, fazer outros dedilhados. É até aconselhável. Vamos fazer agora menor harmônica. Então, ela tem Si bemol, Mi bemol e Fá sustenido. Beleza, a próxima que eu gosto de fazer é a diminuta. O que é que é a escala diminuta? Ela tem um tom, um semitom, um tom, um semitom, um tom, um semitom. E aqui, nessa, a gente vai começar já com quatro semitom x, né? Ao invés de fazer tá, 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 tá. Eu vou fazer tá, 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 tá. Pra dar mais certinho, porque ela tem uma nota a mais do que as outras. Como é que é essa escala, então? O que que ela tem? Essa é um pouquinho mais complicada. Então, ela tem Si bemol, ela tem Dó e Dó sustenido. Então, o resto é Lido e o resto é mais parecido com a... Eu vou colocar aí na partitura. Então, como é que eu faço isso aqui? Então, essa aqui foi a nossa diminuta. A próxima que eu gosto de fazer é a alterada. Então, pra fazer a escala alterada, eu penso meio tom acima da escala que eu tô fazendo, na menor natural. É um pouquinho complicado, sim. Então, só eu tô fazendo Sol, escala de Sol. Vou pensar meio tom acima do Sol é o Sol sustenido. Vou pensar na escala de Sol sustenido menor natural, pra eu poder achar essa escala alterada aqui. Então, vamos lá. E aí, o final delas, as quatro últimas notas, tem a ver com a próxima escala que eu gosto de fazer, que é a escala de tons inteiros, que vai ter cinco notas, na verdade. Então, essa aqui eu faço um arco só. Se tiver dúvida, faz tudo na primeira posição antes. Se tiver dúvida como ela soa. Daí, a próxima que eu faço é a pentatônica maior. O que é a pentatônica maior? Eu penso primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quinto grau e sexto grau. Como é que fica aqui? De novo, se tiver dúvida, faz na primeira posição. Aí depois eu faço a pentatônica menor, que é o que? É primeiro grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau e sétimo grau. Se tiver dúvida, faz tudo na primeira. Arco de cinco notas, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora faz numa corda só. Beleza, então é isso. Assim temos mais possibilidades aí de trabalhar outras escalas num método que a gente já conhece. Valeu, galera. Até a próxima.